Olá, estudantes da primeira série! Neste vídeo nós vamos falar sobre lutas que mantêm distância, em específico o Taekwondo. Aqui a gente pode já verificar as características do Taekwondo em suas vestimentas, a gente vai falar sobre elas. Tem algumas perguntas aqui para vocês. Podemos assistir o Taekwondo nos Jogos Olímpicos? Vocês acham que tem essa modalidade de luta nos Jogos Olímpicos? Vocês acham que existe algum equipamento obrigatório para a proteção dos atletas durante a luta? Vocês acham que eles têm um equipamento obrigatório que tem que ser usado durante a luta para que evite lesões, por exemplo? Vamos lá, vamos ver. Vamos definir primeiro o que é o Taekwondo. A gente tem que entender primeiro o que é, para depois a gente caminhar juntos especificando cada elemento. Então o Taekwondo significa o caminho dos pés e das mãos, só. Taekwondo, pé, mão e caminho. É arte marcial sul-coreana que originou um esporte de combate. Quais são os seus princípios? Então quando a gente fala em lutas, as lutas geralmente têm filosofias e existem princípios também. Então os princípios do Taekwondo são esses, cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. São princípios muito importantes que a gente deveria levar também para a nossa vida muitas vezes. A área de combate, ela mede 10 metros quadrados, como a imagem ali está representando para vocês. A vestimenta. Lembra que eu falei que a gente ia falar sobre as roupas? Então vamos lá. Os atletas, às vezes, entram para o combate usando cores diferentes, tá? Sempre azul e vermelho. Então o que é azul e vermelho? O protetor de tórax e também o protetor de cabeça. Então eles vão estar usando esses protetores de cores distintas, tá? Um com vermelho e o outro com azul. Aí a gente tem também aqui, ó, capacete, que é o protetor, o protetor bucal, o protetor de tórax, o antebraço, luvas, caneleira, parapé e coquilha. Então tudo isso para proteger. Então a gente responde aquela pergunta se tem itens obrigatórios. Então sim, tem itens que são obrigatórios. Então aqui são os itens que são utilizados para a luta do taekwondo. Aqui vocês podem ver, ó, o que a professora falou aqui que está em desenho, aqui numa luta, né, que foi realizada. Então aqui os protetores vermelhos e azuis. Continuando, qual a duração de uma luta de taekwondo? Cada combate tem três rounds e cada round tem dois minutos cada. E são quatro árbitros que vão dar nota para os golpes que foram desteridos ou não. Então são quatro árbitros que vão avaliar e fazer a pontuação. Se tiver um empate, será realizado mais um round de dois minutos com o sistema de morte súbita. O que é o sistema de morte súbita? O sistema de morte súbita é o sistema em que quem pontuar vence a luta, tá? Os golpes, então vamos falar um pouquinho sobre os golpes. É permitido o golpe com os pés e as mãos, então é permitido. Os chutes, eles têm que ser acima da cintura e apenas nas áreas cobertas por protetores. Como a gente viu, a gente tem protetor de tórax e da cabeça, então você pode acertar, né, esses dois locais. Os socos só podem no peito do oponente, os socos só podem no peito, não podem na cabeça, tá? A pontuação, então vamos lá. Um ponto é para o soco válido no protetor de tórax. O que é um soco válido? É quando eu acerto efetivamente esse soco, não raspão, né? Quando eu acerto. Um ponto. Se eu acertar um chute no protetor de tórax, ele vai valer dois pontos, então ele vale mais. Se eu conseguir um chute giratório no protetor de tórax, eu consigo quatro pontos. E se eu conseguir um chute giratório na cabeça, eu consigo cinco pontos. Então vamos ver aqui no visual. Um chute giratório aqui, ó, no tórax, nessa imagem. E aqui embaixo, um chute giratório na cabeça, ó. Vamos lá. E como que eu consigo vencer uma luta? Somando mais pontos nos três rounds, o knockdown é a contagem até dez e acrescentará um ponto. O knockdown é quando eu deixo o adversário, ele lá, quando, né, em uma situação difícil. A luta acaba quando há uma diferença também de doze pontos a partir do segundo round, quando eu consigo fazer doze pontos a mais que meu adversário. E quando o oponente é desclassificado, porque ele infringiu alguma regra que não poderia infringir. Nesse vídeo nós falamos sobre o taekwondo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!